Fala galerinha, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e hoje estou aqui em frente à VL Fitness porque eu e a mãe do Vitor, a Eina, cujo minha sogrinha também vamos limpar aqui a academia, né? O pessoal já fez uma limpeza mais pesada agora os equipamentos estão bem sujos ainda o chão, então a gente vai dar aquela limpeza e vou gravar um pouquinho pra vocês mostrando aí, ó a VL Fitness Olha só, os equipamentos talvez a Eugênio serve pra dar aula olha que lindo que ficou os armários aí, ó a gente vai dar uma limpada neles vai ficar linda ele é muito sorrinho oi 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 Aí, olha como tá maravilhosa. A iluminação da academia ficou muito linda, ficou muito linda. Tirei o chapéu aí pra Cris, que é arquiteta. Ela fez um planejamento muito legal da iluminação. Aí aqui, ó, vamos lá. Os equipamentos, gente, tá muito lindo. Olha, eles foram todos reformados. Alguns novos, alguns eram os antigos que foram reformados. Esses com detalhes amarelos aqui, ó. Deu um tchan, né? Deu um tchan, ficou muito legal. Ali, aquela luz vai ficar só da cor azul, né? Esse LED, mas ficou muito lindo. Esse piso de borracha que depois tem que até dar uma limpadinha. Tá bem sujinho. Mas, ó, o peso ali, ó. Mostrar pra vocês, vou entrar aqui até descalço. Depois eu vou botar um negocinho ali, ó. Olha só os pesos. A gente passou um pretinho pra ficar assim. Gente, esses pés, ó, antes, tava, tipo assim, horrível mundo. Tava muito feio. Ó, aí, o calçado tem de novo, né, cara? Vou mostrar pra vocês. Depois eu vou na área do banheiro. Vou mostrar primeiro aqui a loja. Aqui a gente vai vim com as patrilheiras, né? Aqui é a portinha de vidro. E aqui que o pessoal vai mexer hoje. Essa parte aqui, ó, vai tirar isso daqui. Essa parte de cima. Vou deixar livre. E depois vai vir uma gavetinha aqui. Essa aqui é da recepção. Aí falta isso colocar numa patrilheira de vidro aqui. Aqui no meio vai vir uma fita de LED. E é isso. Vai vir umas gavetinhas. Agora a lojinha, é, a parte aqui da avaliação física. Esse teto aqui é o meu favorito, olha. Esse acabamento aqui ficou lindo. Aí, olha. Aqui ficou bem espaçoso. Tem um espelhão aqui, ó. Muito grande. A sala de avaliação também ficou muito boa. Agora, essa parte aqui da esteira, gente. Quando eu vi no projeto, eu achei que não ia ficar legal. Mas ficou muito legal. Eu achei que essa luz azul não ia combinar com o chão de grama. Mas é que ficou muito bonito. Sério, acho que ficou a parte mais bonita, assim, da academia. Ficou muito lindo. É, tem algumas coisas que ainda não tá prontas, né? Tipo, por exemplo, o banheiro PNE. Tá faltando a porta ainda. A gente tá com dificuldade de achar a porta aqui exatamente do tamanho. Mas, aliás, a barra de segurança já tá tudo certinho. Outra coisa que não está acabada. Lá em cima a gente praticamente não mexeu. Tava ficando muito inviável a gente mexer. Aqui é a parte da cozinha e área. Ó. Aqui, ó. Tô até com uns lixinhos. Mas essa parte de limpeza vai ficar tudo ali no quartinho. E aqui vai vir tipo uma cozinha. Aí a gente vai pôr micro-ondas, geladeira, a portinha. Aqui. Que é a parte das aulas coletivas, né? Não mexeu muito também. Mas ficou com a fita de LED. Pintou essa parede amarela. Eu acho que já ficou bem bonito. Bem bacana. E... Agora vamos... Ali, aquela salinha ali era pra ser a cozinha. Mas, por enquanto, ela está... É... Pra ser uma salinha pro Vitor. É... Mas vamos ver. Ainda não temos nada definido. Agora vou mostrar ali os banheiros. Ai, gente. Esses armários aqui... Ficou a coisa mais linda do mundo. Olha aqui. Ficou muito lindo isso aqui. Esses armários... Essa madeira com amarela ficou muito show de bola. Aqui, ó. Você vira aqui. Banheirinho masculino. Espelhão. Uhul. Os homens vão tirar as fotos assim. É aqui pra eles fazer xixi. Xixi. Aqui um box de vasos. Né? Com porta de correio. Ficou lindinho aqui, ó. Ali ficou um chuveiro. Outro chuveiro. É... Os banheiros ficaram bem planejados. Ficaram bem bacanas, né? Agora eu vou forrar. Mesmo estando suja aqui, vou ver se eu dou uma limpada. Depois ponho um pano. É... Um plástico que a gente tem pra ver se não suja aqui mais. Enquanto eles terminam de pôr aqui, ó. As maçanetas. Vamos ver. Eu tenho que limpar antes deles chegarem. Então aqui, ó. Banheiro feminino. Essa parede ficou lindinha demais. Ó. Espelhão. E outro espelhão. Aqui é a espelha dos looks, meninas. Uhul. Uhul. Inclusive, vou mostrar meu look agora. E aqui, os banheirinhos. Dois de chuveiro e dois de vaso. Olha só. Já tô estreando aqui, ó. Espelho dos looks. Tô aqui com a roupinha da Mitch. Topzinho. Esse topzinho é de uma coleção mais antiga. Essa calça é daquela coleção sem linha. O chefe não tá muito bom não, mas a gente vai melhorar. Depois vai tirar uma foto top aqui. Cupãozinho de desconto. Bye, hein. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto